Pessoal, hoje foi o dia em que o novo delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial tomou posse. Sebastião Ramos, do Santos Neto, já assumiu a direção da Escola Superior de Polícia Civil. Mas, oficialmente, ele passou o cargo para Osmir Ferreira Neves Jr., que era delegado-chefe da 9ª Subdivisão de Maringá. Sebastião Ramos tinha assumido em 23 de abril de 2015. Depois de quase dois anos no cargo, ele fez um balanço do trabalho. Uma das coisas, quando eu assumi, foi lançado alguns desafios a serem transpostos. Um deles foi a retirada do sítio, do centro da cidade. Então, vocês lembram muito bem que era realmente um problema seríssimo, os presos ficando em local numa gaiola improvisada, onde nós estivemos, era recorrente, eram fugas e grandes dificuldades realmente a administrar. Com isso, nós também tiramos ali do centro da cidade os carros que eram apreendidos e que ficavam durante muito tempo ali na Leste e Oeste. Então, isso aí foi uma questão realmente que, assim que cheguei, nós colocamos como desafio. E, nesse caso, quero realmente parabenizar a equipe, porque não foi de forma nenhuma uma ação somente minha. A equipe que ajudou e muito no sentido de nós realizarmos realmente essa transferência desse sítio para onde funcionava o 4º Distrito Policial. Uma outra questão que nós reputamos também de sua importância e que foi realizada com o Poder Judiciário e Ministério Público foi a retirada de todos os presos do sexo masculino dos distritos policiais. Mas ele reconhece que o novo delegado vai ter muito trabalho pela frente. De imediato, o problema do aumento no número de homicídios em Londrina. Em 2016, foram 87, um aumento de 58% em relação a 2015. Só este ano, em janeiro, foram mais 10 casos. No que se refere a crimes de homicídio, nós tivemos realmente um aumento significativo e essa é realmente uma das nossas frustrações. O ideal seria que nós tivéssemos realmente um baixo índice de homicídio, porém nós não conseguimos realmente ter condições de fazê-lo. Em relação a isso, a expectativa é grande, já que Osmir Ferreira conseguiu bons resultados em Maringá. Lá não houve registro de nenhum homicídio num período de 60 dias. Veja, essa redução de homicídios foi fruto de ações integradas com a Polícia Militar do combate efetivo ao tráfico de drogas, principalmente aquele tráfico de drogas varejista. Na cidade de Maringá, nesse período em que ficaram dois meses sem a prática de homicídios, por exemplo, nós tivemos as prisões de aproximadamente 40 traficantes em duas operações da Polícia Civil. Além disso, nós tivemos um grau de elucidação relativamente alto, tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2016, dos homicídios praticados. Então, isso é fundamental para que se chegue a esse resultado. E há outros desafios. Entre eles, o prédio onde funciona a décima subdivisão policial, que é do município e tem que ser devolvido, e a falta de estrutura. Mas ele já adiantou. Tem perfil operacional e com ênfase no trabalho de rua. Nós vamos buscar que policiais que estão na rotina administrativa comecem a trabalhar também na rotina operacional. Veja, nós vamos priorizar esse setor. Outra ação que nós devemos implementar é a volta ou a estruturação da delegacia de furtos e roubos, justamente para dar vazão às investigações associadas a esses crimes, que infelizmente é uma realidade da cidade. Guacana, né? Olha, só lembrando que amanhã, uma da tarde, o delegado-chefe vai estar ao vivo no Tempo Quente com uma entrevista ali falando de todo o trabalho que ele está planejando aqui na cidade de Londrina. Amanhã não perca, hein? Uma da tarde, uma entrevista com o novo delegado-chefe da décima subdivisão policial.